Professor, as crianças normalmente são amedrontadas por adultos ou outras crianças sob histórias de personagens assustadores, com o intuito de conseguir um domínio sobre o bom comportamento delas. O fato é que muitas delas relatam que veem o vulto, o vulgo personagem, ou mesmo ficam com medo de ir a determinados locais de vida por si e presença dele. É sabido que muitas crianças têm a clarividência desenvolvida. E com o CX Energia você aproveita de dar histórias. Como podemos auxiliar para esclarecer e minimizar o impacto dessas histórias sobre as crianças? Olha, aí é conversar com a turma da Evolucin. Eles já estão aqui, já vou falar sobre a Evolucin daqui a pouco. Tem que estar em contato com ela para a pessoa saber o que se passa. Agora, eu quero só dizer que eu fiz muita experiência com esse negócio de aparição e cheguei à conclusão que era mais fácil eu projetar de serviço por crianças. Então, eu escolhi a determinada criança que eu vi que era sensitiva e aparecia para ela. Ela via e me descrevia perfeitamente. Ela estava me vendo mesmo. Agora, eu não faço muito isso, sou contra o negócio que está fazendo demais, porque você tem que escolher demais a criança para não criar problema para ela. Porque senão eles vão achar que ela está doida, vão levar no psiquiatra, vão levar no neurologista, até no psicólogo. E ela pode acabar recebendo algumas drogas que aquilo altera o desenvolvimento do cérebro dela. Isso não é bom. Então, por exemplo, eu evito essas coisas por causa disso. Porque a criança, ela acaba falando tudo, né? Mãe, eu estou vendo aqui um homem. Olha o jeito dele, como é que é. Ele começa a descrever, e às vezes escreve a gente bonitinho, o jeito que a gente está mesmo. Isso é incrível. Agora, eu já tive um caso de uma criança, que era um menino, que eu vi onde é que eu apareci, como é que foi, e depois eu fui lá para ver fisicamente. Aí o menino chegou e falou assim, eu já vi o tio, eu já vi o tio. Eu fiquei sem graça com o negócio, e a mãe dele junto. Eu já vi o tio, eu já vi o tio. Terrível. Agora, gente, ao professor Valde, Centro de Autoestrutura da Conscienciologia, CAEC, Foz do Iguaçu. Prezado. Prezado, professor. Vamos informar que, na data de ontem, 18 de agosto, a Evolucinha, através dos seus quatro voluntários, radicados em Foz do Iguaçu, realizou reunião na sua sala, localizada no discernimento. E outra coisa. Então, eles arranjaram agora uns participantes. Tem aqui uma série de dez pessoas que estão trabalhando na Evolucinha. De modo que vocês podem começar a ver, as crianças que estão aí interessadas em ver, procurar Evolucinha. Tem uma sala no discernimento. É só vocês estarem em contato. Agora, a Idê, a Reinalda, a Lourdes, que está aqui, ali, de Portugal, aquela que fala a patologia, ela. Outra coisa. A Jaqueline Assis, Flávia Tavares, o Tiago Ribeiro da Silva, o Rinaldo Michirina. Então, todos esses trabalham aqui. Dentro da Evolucinha, só que quem tiver criança e que queira ter contato, é procurar essa turma, que eles estão aí para dar uma aula para todos. Agora, eu estou aqui com a higiene consciencial. É a terceira turma em Foz, conquistando a homeostase do micro-universo consciencial. Vai ser do dia 5 a 7 de outubro. É de sexta a domingo. O curso é muito importante, esse aqui. E ele vai ser por aí. Onde é que é? Eu não sei. Onde é que é? Parece que eu não disse o tempo. É local auditório do CAEC. É aqui mesmo, lá no auditório. De modo que vocês sigam sabendo, isso aqui vale a pena, essa higiene consciencial. Vamos ver quem é que vai participar. Você quer falar alguma coisa? Só para complementar, essa turma agora já são três dias, a gente começa na sexta-feira à tarde. Nessa terceira turma, a gente evoluiu de um primeiro dia, a segunda turma foram dois dias, e a quantidade de conteúdo, de, enfim, várias abordagens que apareceram nessas turmas, nessas turmas anteriores, nós, então, abrimos agora com essa terceira turma. No domingo, nós temos um campo, que é um campo de asepsia intraconsciencial, um campo homeostático, e a proposta do curso é dar para o aluno uma percepção, a capacidade de ele identificar um padrão homeostático dentro dele. Ele perceber a ortopensanidade, que é uma ferramenta principal da ProEx, do intermissivista. Então, é esse que é o foco principal. A higiene consciencial é a ferramenta para requisito, tanto para autoconsciência terapia, quanto para autoconsciência metria. Então, ela vem antes dessas atividades prioritárias aqui dentro da conscienciologia. Então, dia 5, 6 e 7 de outubro, a terceira turma em Foz. Tchau, tchau.